DAWFGAMES Peço vocês encarecidamente o feedback O que vocês estão achando dessa série Se é legal, se não é Então vamos lá, aqui está As estrelinhas São 60 estrelas Pra achar, 61 estrelas pra achar E a gente tem Que procurar ela por aqui Pelo segundo né, então vamos lá Aqui eu achava, tem mais uma Aqui no cantinho Descei duas Três Três, vou ver lá no outro Quatro, lá no outro canto Cinco Vamos ver aqui em cima Seis Olha, tem um monte aqui Vamos ver aqui por trás Se tem uma estrelinha escondidinha Não tem Então vamos lá Dez Vou ver aqui atrás da cama Pronto, já estou dentro Entendi Ah, não tem entrada aqui Vamos lá Dá uma olhada aqui na cidade Eu vi um maluco de jetpack Eu vou ver se a gente acha um jetpack pra cá Pô, fica muito mais fácil Pô, fica muito mais fácil se não exportar de uma cidade pra outra e muito mais rápido Aqui tem um carro Olha aqui, já achei o jetpack É nóis Então vamos catar agora Então vamos catar agora as estrelas Vamos ver dentro dessa casa aqui Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Eita, sobe aí cara Aqui Aqui achei uma estrela Achei que não tem nada Vamos ver por cima da casa aqui É chaminé Também não tem nada Vamos ver aqui nessa torre aqui Aqui não tem nada Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Vamos ver aqui dentro né Vem de cara fazer uma pegadinha com a gente aí Ó Aqui também tem estrela E vai Vasculhar tudo Eita Eita Aqui a gente olhou, mas Aparentemente Não tinha estrela não Não tinha estrela não Mas Tinha uma bisoiada né Estarada Aparentemente Não tem estrela não Vamos lá né Naquela casa ali embaixo Anotamento Isso aqui tem estrela Isso aqui tem estrela Opa aqui ó Estrelinha Oitrano está com um jetpack Se souber administrar ele A gente vai longe A gente vai longe com esse jetpack Não precisa nem pegar outro avião Opa Opa aqui no Opa aqui Opa aqui de cara Mais uma estrela Aqui em cima nada Aqui dentro é mais uma estrelinha, aqui dentro é mais uma estrela, desce aí cara. Estou dando naquela casa, aqui dentro é pela janela. Mais uma aqui, olha. Futura cidade tem Jetpack. O que é isso? Não tem nada. O alerta ali em cima. Ah, parei. O que é isso? O que é isso? Ah, bugou. Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem, deixe o seu gostei, comentem em favorita. Infelizmente não deu para catar todas as estrelas. É, mas conseguimos 40 de 61, faltando 21 estrelas. Né? Então, fica aquele forte abraço. Ah, não esqueçam de comentar, deixar o seu comentário, o seu feedback. Deixe o seu gostei. Se inscrevam aí nas redes sociais. Siga a gente no Twitter, curta aí o Facebook. Não deixe de assistir o meu último vídeo, que ficou muito maneiro. Então, um forte abraço e tchau!